Vem comigo? Vamos fazer essa receita? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um kibe low carb. É feito ao invés de usar farinha do kibe, né? Aquela farinha para kibe, nós vamos usar couve-flor, tá bom? Meio quilo de carne moída, 250 gramas de couve-flor picada. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa cominho, que eu vou misturar quando misturar com a carne. Aqui tem meia cebola cortada junto com dois dentes de alho e hortelã a gosto. Vou usar também sal e pimenta do reino a gosto. Esses são os ingredientes. Vamos começar os preparos. Essa receita é muito saborosa. Fiquem no vídeo até o final. Em uma panela, coloque um pouco de gordura da sua preferência. No caso aqui eu usei um pouco de banha de porco, mas é totalmente opcional. Você pode fazer com óleo de coco ou também com óleo vegetal da sua preferência. Tanto faz, tá? Pode ser com manteiga também. Aqui eu vou refogar o alho, que já estava picado. Dois dentes de alho e as cebolas. É meia cebola que eu estou utilizando aqui, tá bom? Quando já estiverem refogadinhos, acrescente a couve-flor. 250 gramas de couve-flor picada. Você vai refogando, refogando e ela vai ficando assim, douradinha. Aí ela está pronta. Não tem nenhuma água, tem que ficar bem sequinha, tá bom? Esse é o ponto pra gente utilizar. Vamos pegar a couve-flor, colocar em um recipiente, que caiba também a carne moída. Porque é agora que nós vamos misturar também a carne moída. Aqui tem a minha colher de sobremesa de cominho. E eu vou colocar agora a carne. Vou colocar todo o hortelã. Nesse momento eu vou colocar também o sal, a gosto. Aí você vê aí qual é o seu gosto pra sal. Já vou colocar também a pimenta. Se você tiver pimenta cia, você também pode colocar, que fica muito bom. Agora é só mexer tudo muito bem. E a massa ficou assim. Agora eu vou pegar e vou montar meus quibes. Você pega assim um pouquinho. A massa fica bem boa, que com uma mão só, eu já consigo fazer a bolinha. Dá uma afinadinha assim nas pontas, que fica no formato de quibe. Eu não sou muito boa nessa modelagem não. Mas tá aí o meu quibinho. Olha aí. Agora eu vou enrolar todos eles e vou mostrar pra vocês. Eu fiz 16 unidades, tá? Eles não estão em formatos muito pequenos, porque eu fiz um formato um pouco maior, tá bom? Se você fizer em formato de bolinha, aquelas bolinhas, ele vai render mais quantidade. Agora eu vou colocar pra assar na airfryer. Agora eu vou levar pra airfryer pra assar. Vou deixar 10 minutinhos, porque já a airfryer já tá pré-aquecida. E daqui a pouco eu paro pra dar uma olhada como vai ficar. E vou virar ele e a gente vê do outro lado. Olha como ficou em 10 minutos. Eu vou virar pra assar um pouquinho do outro lado, só pra dourar. Tá? Mas em 10 minutos, já com a airfryer pré-aquecida, ele dá um ponto maravilhoso. Porque já tá bem moreninho, tá bom? Então eu vou virar todos e vou deixar mais 5 minutos. Olha como ficaram, gente. Tá maravilhoso, né? Já tá prontinho. Só mais 5 minutinhos. Então eu gastei no total 15 minutos pra fazer os quibis. Maravilhosos. Totalmente low carb. Totalmente saudável. Você pode fazer ele frito também, se você quiser, na banha de porco. E também pode fazer ele assado no forno. Tá bom? Ficam maravilhosos. Eu vou abrir um, pra vocês verem. Olha como ele fica. Você agora bota um limãozinho, uma pimentinha. Muito saboroso. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.